Música Vamos cantar as vogais A, E, I, O, U A, E, I, O, U A de abelha e de esquilo E de iguana ou de onça O de urubu, de urubu A, E, I, O, U A, E, I, O, U A de avião e de escola E de igreja ou de óculos O de unicórnio, de unicórnio A, E, I, O, U A, E, I, O, U Vamos cantar as vogais A, E, I, O, U A, E, I, O, U A de abelha e de esquilo E de iguana ou de onça O de urubu, de urubu A, E, I, O, U A, E, I, O, U A de avião e de escola E de igreja ou de óculos O de unicórnio, de unicórnio A, E, I, O, U A, E, I, O, U A, E, I, O, U Vamos cantar as vogais A, E, I, O, U A, E, I, O, U A, E, I, I, O, U A, E, I, 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 O, U A, E, I, 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 I